Lembrando que o Fábio Medi lá pro lado nordeste, sei lá, pro lado de Putibá, né, Rio Grande do Norte, Matal, Macatá, papá, o Fábio Medi lá, esse cara quando vai pra lá o pessoal não deixa ele em paz, né, é muito show, é bom quando ele tá mais pro lado de cá e fica mais tranquilo, né. E o Fábio, eu fico feliz de ter você como amigo, cara, é uma responsa muito grande, e hoje em trabalho... Hoje eu vou te pegar. É? Hoje eu tenho... Hoje, você vai ficar aqui, a senhor vai cantar comigo e você vai cantar junto com ele. Rapaz, sério, vou treinar a ficar doido aqui, ó. Hoje você vai participar junto comigo aqui. Mas o Fábio Medi, ele já teve fora do Brasil, no outro lado do mundo, não é isso? Verdade, foi um ano e o mês no Japão, onde a música Nissei foi um destaque muito grande, né, E que hoje, graças a Deus, tudo que eu gostei através da música Nissei e através da ida ao Japão. Maravilhoso. Isso porque ele fez o nome Fábio Medi em todo o Brasil e fora do Brasil. Pois é, e foi um... e a música até hoje é um sucesso, né, galera. O Japão, a música é muito bonita, é uma música bem tocada. Inclusive eu tô tocando ela, essa música aí também que você acabou de cantar, que é a Coisa de Louro, na Rádio Integração FM, né, porque é uma música muito gostosa. É gostosa, mas a gente já sabe. É uma pena. Mas e o Fábio Mendes, e aí quem quiser contratar o show do Fábio Mendes, né. É isso aí, entrar na CDK Mendes e já tem tudo, né. E o programa do Fábio Mendes na CDK Mendes. É, a Hora do Risco, uma cingala aí. Cingala. Gente, a cá. Gente, a cá. Vem pra cá, fica logo aqui, gente, aqui, porque bom também, né. Seja bem-vindo. Que bom ter vocês. Gente, a gente, a gente, a gente, no meio de duas personalidades muito bacanas, né. Uma que você gravou o Lucas da Rádio. É, eu também vi. É, e ela participou do jogo do Lucas dos dois programas, né. Foi mesmo. Muito bom, né. Tá, tá ligado. Tá aí, agora tá. Agora tá. É aí. A Silvão que tem também, que é o seu programa de Rádio. Tá um sucesso. É um sucesso, né. Mas até a gente, né, participou, né. Aí a gente estreou, no dia da estreia do programa, gente, foi uma bagunça. Foi bem. Foi, por exemplo, o pessoal, o pessoal, o pessoal, foi uma bagunça, então imagina, gente. E o pessoal, quando eu cheguei em casa, o pessoal disse, é mesmo, mas que programa depois era, mas é assim. Foi um programa totalmente maluco, né. Foi muito maluco. A gente, e depois daí já teve um churrasco, gente. A gente tava apresentando o programa, e tava acontecendo um churrasquinho. Aí a galera se lá, apresentando uma assinatura, conversando, ela filmando, e só via gente passando, tchum, passando um churrasquinho. E aí, eu falei, nossa, eu tô tendo até churrasco, a estreia. Pois é, foi muito bom. Foi muito bom, foi muito bacana. E eu me sinto muito, e eu mais feliz ainda, junto com você, gente. Que é muito maravilhoso. E aí, qual é a surpresa hoje? A surpresa é que você vai cantar junto com a gente, e o Brasil, a música amanhã. E aí, esse tempo vai sair? Tem que sair. Tem que sair. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tá bom, solta o sol aí. Solta o sol de direitado, a gente vai pra lá, minha querida. Quer conversar? Não. Amanhã, eu vou dar um jeito. De você saber de mim, não me importa onde vou te encontrar. É difícil aprender, conviver, sem ter você. Não é fácil, mas eu vou te procurar. Amanhã, eu vou, eu vou te abrir, meu coração. 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 Você é o que hoje vai mudar de opinião. Faça o que você quiser. Diga o que você quiser. Tudo bem. Você tem toda a razão. Amanhã, eu vou, 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 eu vou. E pego os pontes. Amanhã, quando te encontrar. Amanhã, quando te encontrar. Até por coisas que não fiz Abro mão do que você me fez passar Se você tiver o tempo pra poder me explicar Amanhã eu te confesso a voltar Amanhã eu falo tudo Eu vou te abrir meu coração 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 Faça o que você quiser Diga o que você quiser Tudo bem, você tem toda a razão Amanhã eu não vou para cima É todo meu amor que pede pra voltar Amanhã quando te encontrar Que entrega os pontos pra você voltar Amanhã eu não vou para cima É todo meu amor que pede pra voltar Amanhã quando te encontrar E entrega os pontos pra você voltar Amanhã eu não vou para cima Eu vou te abrir meu coração Eu vou te abrir meu coração Cara, a gente vê o caríssimo que você transmite para a gente, não estava no roteiro, a participação do CD, seria só o Silgaro e o Fabio Mendes. Mas, cara, eu fiquei até sem jeito mesmo, mas eu quero agradecer. Eu fico muito feliz, isso vindo dessa personalidade, que o Fabio, a gente, eu conheci a história do Fabio, ele cantando e encantando, e isso por trás dos vacidões, por quê? Porque eu não conhecia essa personalidade, até que me chegarem e apresentaram para ele, daí a gente se tornou um amigo, graças a Deus. E o que chegava até o Zé Bento, era que o Fabio era, o cara é mentira, o cara é mentira, gente, a personalidade desse cara me fez acreditar e valorizar, porque ele é uma pessoa praticamente como eu, sabe? É uma pessoa do bem, cara que pensa sempre nos outros, pensa pouco nele, mas nos outros, e isso me confortou e me fez acreditar que vale a pena estar do lado dele. E a história desse cara, eu queria um dia sentar e contar, passo a passo, porque o sucesso que ele alcançou, se vocês souberem a história dele, vocês vão entender, o cara é guerreiro, sem precisar se agarrar e machucar ninguém, sem precisar, e as pessoas aproveitaram muito essa personalidade por ele ser bom. Então assim, eu me torno amigo de um cara desse, aí o cara fala, mas eu me torno amigo, porque o cara merece o meu carinho, merece o meu respeito, por ele ser uma pessoa do bem, e se fosse do mal, jamais eu estaria perto dele, e aí aparece essa personalidade também. Agora tá, deixa eu me levantar um pouco mais, né? Deixa eu pegar um negócio aqui pra vocês, ó, calma aí. Vocês não vão vir a deixar, de vir aqui o meu programa, pra receber, né? É isso aí, né? Eu sei assim, ó, Deus segurou. Obrigado, né? Eu quero agradecer, ó, o Rodolfo, a esposa André, que cuida toda a produção. A Janaína, com um ano do Pé. Isso, a Janaína, um abraço pra todos, que Deus abençoe essa casa cada vez mais, que Deus ilumine cada vez mais essa casa, e que continue sempre assim, o Rodolfo fazendo esse trabalho bonito, levando talentos para os quatro cantos do mundo, através da TV web, e sucesso, o Rodolfo, sucesso a todos aqui da casa, a você também, e a todos que estão aqui presentes na programação da TV Cine. Obrigado. Obrigado, então, eu tenho aqui, o Brasil, agradeço o carinho mais um pouco. Obrigado, você, meu irmão. E você vai voltar sempre. Opa, vamos lá. O Silvio também, obrigado. Obrigado. Muito obrigado a você. Grande personalidade dessas duas. Obrigado. Fico feliz de vocês, né, Laura? Obrigado, Zé. Valeu, família. É isso aí, gente. Que bom demais, né? É isso, é melhor. Ô, Jânio, prepara a dança da castanela, por favor. E aí